Fala galera! Hoje vou passar pra vocês o solo da música sem medo de ser feliz Fazer o solo no tempo normal, depois faço lentamente com a tablatura Fazer no tom de Mi maior O original é Fá Sustenido Mas vou fazer aqui no tom de Mi, mais fácil pra tocar E é uma adaptação aqui pro violão, beleza? Vai ficar assim Lentamente, olha só Primeira parte De novo Era só Bóxima parte De novo Vai ficar Próxima parte Vim aqui De novo Olha só Aí repete tudo, repete a primeira Vai repetir a segunda E o finalzinho Só isso, ó Ficou? 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 Ficou?